Com muitos candidatos, os eleitores ainda estão decidindo em quem depositar o voto no dia 6 de outubro, principalmente para o cargo de vereador. Uma decisão importante que precisa ser acompanhada ao longo dos anos. Você sabe em quem votou na eleição passada? Ah, lembro sim. Lembro sim. Lembro, lembro sim. Lembro, lembro sim. E você acompanhou o que ele fez ou não conseguiu acompanhar? Acompanhei, acompanhei sim. E você acha que é importante fazer esse acompanhamento? Muito importante. Tem que estar de olho, né? Senão o pessoal depois não acompanhar, depois não sabe o que que joga o voto no lixo, né? Não adianta nada. A função de um vereador é propor e analisar projetos de lei, além de fiscalizar o poder executivo. Mas especialistas explicam que quando se vota em um candidato, se vota também em um partido político. Perguntar para um eleitor médio se ele sabe como é que se faz o cálculo para determinar quem vai ganhar disputa proporcional para vereador, deputado estadual, deputado federal, há um grande desconhecimento. As pessoas não sabem, por exemplo, que ao votar num candidato estão votando primeiro no partido dele, estão ajudando a eleger outras pessoas que estão naquela chapa. Portanto, tem um desconhecimento grave sobre o funcionamento, sobre a dinâmica do processo eleitoral que acaba induzindo a votos que nem sempre são os mais racionais, que nem sempre são os mais bem pensados, já que você, desconhecendo a regra do jogo, talvez não o jogue com tanta eficiência. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 376 pessoas se candidataram para uma vaga na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Doze ficaram inaptas e 364 continuam na disputa por uma das 23 cadeiras ao Legislativo Municipal. Juiz de Fora espelha algo que se repete em praticamente todos os municípios, ou seja, os cortes daqueles que vão ser atores políticos mais relevantes e sobretudo daqueles que serão representantes eleitos, nem sempre é um corte muito convergente com as distribuições na população, ou seja, alguns sintomas, por exemplo. Apesar de a gente ter no país uma maioria feminina de eleitoras, as mulheres são muito pouco representadas no ambiente institucional. O mesmo em relação a questões étnicas, o mesmo em relação a questões de outros cortes populacionais que a gente possa fazer. Portanto, isso representa um sintoma de alguma coisa, ou seja, a de que certos grupos têm historicamente mais dificuldade, um, de se apresentarem à disputa, e dois, de vencerem. Portanto, tem aí uma dimensão que deve ser objeto de reflexão da democracia brasileira. Entre os partidos de Juiz de Fora, PSB e Republicanos têm mais candidatos, 27. Seguido por Avanti-PL com 26, MDB, PSDB, União e Novo com 25. Todos os atuais vereadores de Juiz de Fora também tentam a reeleição. É óbvio que não necessariamente uma Câmara de Vereadores vai ser o espelho literal da divisão de uma sociedade. Nem precisa que seja. Mas a gente tem uma grave sub-representação de alguns grupos. E isso, de fato, talvez altere até a agenda pública, a agenda da discussão, a agenda dos debates, e, portanto, a agenda das políticas públicas.